Olha, e atenção o pessoal de São José dos Campos. Vias da região sul próximas ao Vale Sul Shopping serão interditadas no domingo entre 5 e 11 horas da manhã para a realização de corrida de rua. A principal interdição acontece na avenida Cidade Jardim, no trecho entre as avenidas Sebastião Henrique da Cunha, Pontes e Cassiopeia. A avenida Mário Covas também será interditada no trecho entre o viaduto da Via Dutra até próximo à DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais. Todos os locais estarão sinalizados e os agentes da mobilidade permanecerão no entorno para orientar motoristas e pedestres. O trajeto do transporte público que passa pela região também será desviado para ruas próximas.